Se a cruz falasse e ela expressasse Quando tanto o dia passou Por ver o sofrimento, sem sequer o lamento De quem tanto o dia amou Se a cruz falasse e ela expressasse Quando tanto o dia passou Por ver o sofrimento, sem sequer o lamento De quem tanto o dia amou O amor revelado, pra perdoar pecado Deus se manifestou No alto da cruz, já raiou a luz Tudo iluminou Tudo iluminou Se a cruz falasse e ela expressasse Quando tanto o dia passou Por ver o sofrimento, sem sequer o lamento De quem tanto o dia amou Foi a cruz, a caneta, que escreveu com sangue A tua salvação A tua salvação Se hoje a aceitarens e o mundo deixares Terás o teu perdão Terás o teu perdão Se a cruz, se a cruz falasse e ela expressasse Quando tanto o dia passou Por ver o sofrimento, sem sequer o lamento De quem tanto o dia amou Aceita Jesus Cristo, que hoje tens visto Seu amor é sem paz Seu amor é sem paz Entrega a tua vida Que agora redimida Ela ficará Ela ficará Se a cruz falasse Que ela expressasse Quanta angústia passou Por ver o sofrimento, sem sequer o lamento De quem tanto o dia amou Jesus foi preso e foi levado Ao tribunal da ingratidão E com um beijo Jesus foi entregue a condenação Por meus pecados Foi castigado Seria morto Crucificado Mas foi fiel a sua missão Quando Jesus recebeu a sentença Que foi entregue-se Que foi entregue nas mãos dos soldados Que lhe cuspiam e batiam no rosto Depois de ser cruelmente açoitado Ali partiu Ali partiu O meu Jesus Sendo obrigado Levar a cruz Onde seria então crucificado No calvário No calvário quando crucificaram Está escrito Está escrito que a terra tremeu Pedras tenderam Sepulcro se abriram No momento No momento em que Cristo morreu Foi sepultado Ressuscitou E para o céu Jesus voltou Hoje ele vive a direita de Deus Hoje ele vive a direita de Deus É um livro que nos fala da criação A terra era sem forma e vazia Neste mundo não havia habitação E sobre as águas o Espírito me deu Só que o abenço havia grande solidão Quando Deus ordenou que o peço nos Nas trevas saiu um grande clarão Música E quando Deus viu que a luz era boa A luz das trevas procurou a separar Separação Os vinhos fez da noite o dia O sol e a lua o Senhor fez da comandar O sol e a lua o Senhor fez da comandar O sol e a lua o Senhor fez da comandar O sol e a lua o Senhor fez da comandar O sol e a lua o Senhor fez da comandar O sol e a lua o Senhor fez da comandar O sol e a lua o Senhor fez da comandar O sol e a lua o Senhor fez da comandar O sol e a lua o Senhor fez da comandar O sol e a lua o Senhor fez da comandar O sol e a lua o Senhor fez da comandar O sol e a lua o Senhor fez da comandar O sol e a lua o Senhor fez da comandar de ficarmos no esconder, livros de Deus. Na sombra da ilipotência, a poderção, é tão glorioso o poder, mas quinto Deus. Com seu poder, ninguém poderá contar, como nas trevas ele fez brilhar a luz, em nossa vida ele também quer brilhar. Música Já se prepara um lugar, lá no céu, e tudo foi preparado, para seu povo. Espera, pois pecador, aceita a Cristo. Ele perdona os pecados, para seu coração. E prepara o coração, para seu coração. Música 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 Amigo que estás ouvindo, aceita o seu Senhor. Por parte deste rebanho, onde cheio do céu bastou. Não me faltará vitória, que ao inimigo vencerei. O Senhor está contigo, que ao venho eu temerei. Não me faltará bondade, do seu amor me encherá. Sua eterna misericórdia, sempre me acompanhará. Amigo que estás ouvindo, aceita o seu Senhor. Por parte deste rebanho, onde cheio do céu bastou. Amigo que estás ouvindo, aceita o seu Senhor. 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 Jesus é a vida que deve viver Para os anjos e Deus com o céu te receber Jesus é quem leva aos pés do Criador Jesus dá vitória em conselhos de amor Jesus dá perdão para o pecador Que crê que somente Ele é o Salvador Jesus dá vitória em conselhos de amor Jesus dá vitória em conselhos de amor Jesus dá vitória em conselhos de amor Jesus é a vida que deve viver Para os anjos e Deus com o céu te receber A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não possuo tesouro na terra Onde prata não tem em meu poder O tesouro no céu está guardado A ferrugem não põe-se a perder Vou morar, vou morar Com Jesus lá no céu eu vou morar Eu era muito triste Fiz que porque não tinha o Senhor Mas hoje me sinto muito alegre Porque eu encontrei o Salvador Vou morar, vou morar Com Jesus lá no céu eu vou morar Vou morar, vou morar Com Jesus lá no céu eu vou morar Guarda-me em Deus pra mim, oh Deus Não me deixe desviar Para o mundo de orgulho, oh Deus Porque eu já vim de lá Com Jesus Cristo estou seguro Na rocha divinal Mesmo que choro que vende, oh Deus Não temo o poder do mal Jesus me encontrou nesse mundo Com tão grande Com tão grande e com paixão Ele é o caminho A verdade A vida que me deu a salvação Com Jesus Cristo estou seguro Na rocha divinal Lo que choro eu me penso, oh Deus Não temo o poder do mal Música Em Jericó existia Um homem de muita cultura Era cobrador de imposto Porém de baixa estatura Tinha muitas riquezas Pois desfraudavam os judeus Era o chefe dos publicanos Seu nome era Zaqueu Em Jericó Entrou uma multidão E louvava bem alto O nome de Jesus Zaqueu percebeu Que era filho da luz Subiu em uma figueira Para ver de perto Quem era Jesus Era Jesus que passava Havia razão para isso Pois nem pediram o encontro Com o Senhor Jesus Cristo Naquele dado momento Grande foi o seu prazer De ouvir uma voz delicada Desce depressa Zaqueu Zaqueu desceu da figueira Nas trevas veio para a luz Recebeu visita Recebeu visita Amado O meigo amoroso Jesus Jesus Com a noite as palavras Convidos de compaixão Hoje entrou salvação Nesta casa Pois também és filho de Abraão Eu perdi Um pecador Hoje no meu Jesus Abatido e sem vigor Amedicente e nu Seu está cumprindo Tanto amém Tua mão Essa morte conseguiu Da perdição E do meu amor Ele me lembrou O teu imenso amor Te transformou Foi teu poder Ao teu querer Sim, Cristo Salvador Me transformou Minha filha Minha filha E do meu amor Ele me lembrou E me lembrou E me lembrou E me lembrou O teu imenso amor Te transformou Te transformou Foi teu poder Com meu amor Com meu amor E me lembrou 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 Obrigado.